Bom, a gente continua falando do setor policial agora porque não é que é fim do ano, não, que a bandidagem para de agir, né? Ou muito menos os policiais param de combater a criminalidade. Olha, a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui do Paraná deflagraram hoje uma operação contra os envolvidos no tráfico de drogas aqui no nosso litoral. O Michel Moreira acompanhou toda a operação e conta os detalhes pra gente agora. Diversas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar participaram de uma operação conjunta contra o tráfico de drogas em diversas cidades do litoral. A Operação Ano Velho originou-se de uma ação conjunta entre as duas instituições, com o objetivo de combater crimes, como tráfico de drogas, homicídios, entre outros crimes ligados ao tráfico de entorpecentes. Já nas primeiras horas da manhã, ainda com a operação em andamento, o delegado de Polícia Civil e coordenador do COP, Rodrigo Brown, falou sobre a importância da operação. A nossa forma de combater a criminalidade é atacando esses pontos. Nós tínhamos aí informações levantadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. É uma operação integrada sob o comando aqui da Secretaria de Segurança. Então, as equipes ainda estão em campo, alguns locais ainda estão sendo vistoriados. Nós já tivemos a condução de algumas pessoas, a localização de uma arma de fogo, de foragido. Para a operação foram utilizados agentes de inteligência da Sessão de Operações de Inteligência da Polícia Militar, além de equipes ostensivas da PM, equipes do BP-RONE, ROTAM e delegacias regionais. A integração dos trabalhos entre PM e Polícia Civil, mais uma vez, mostrou-se eficiente, surtindo efeito ao longo do ano. Tem esse reflexo, né? Eu estava conversando com o Dr. Brau agora há pouco sobre essa situação. Eu penso que não se faz segurança pública sem integração. E cada força na sua função, mas unidas para trazer tranquilidade para a comunidade. Dentro daquilo que a gente sempre tem conversado sobre o policiamento de proximidade. Então, usa todo o aparato para aproximar das pessoas e trazer essa sensação de segurança para as pessoas. Segundo o delegado e coordenador da Polícia Civil durante a Operação Verão Maior, a Operação Ano Velho não tinha como objetivo apreender grandes quantidades de entorpecentes, mas sim ir em pontos estratégicos, onde acontece o tráfico de drogas aqui no litoral do Paraná. Tanto que diversos locais foram visitados pelas equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar durante a manhã desta sexta-feira, nas cidades de Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaratuba e na cidade de Matinhos. Ao todo, 23 mandados foram cumpridos. Essa investigação foi uma parceria dos policiais civis do COP com o pessoal da Agência de Inteligência da Polícia Militar, que já há alguns meses já vinham levantando alguns locais de tráfico de drogas aqui no litoral. E hoje nós cumprimos cerca de 23 mandados de busca e apreensão a fim de vistoriar esses locais. Não tínhamos a expectativa de grandes apreensões de drogas, mas sim de vistoriar o maior número de locais possíveis onde existe aquele tráfico pulverizado. Um tráfico que movimenta pequenas quantidades de drogas, mas traz uma grande dor de cabeça para toda a população, pois acaba fomentando todos os crimes ali que circulam em volta do tráfico de drogas, como furto, roubos, homicídios e latrocínios. Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam uma arma de fogo, duas pessoas comandadas de prisão em aberto também foram capturadas, além de diversas pessoas conduzidas à delegacia, com pequenas quantidades de entorpecentes. Realmente, os pontos que foram vistoriados hoje, que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, trazem um reflexo positivo para todo o litoral durante todo o tempo. Ano passado nós tivemos dificuldade nessas questões, por conta de não serem emitidos, serem indeferidos alguns mandados de busca e que ocasionou em índices de homicídios altos. Além das prisões e apreensões que ocorreram na manhã desta sexta-feira, a operação é considerada importante, no sentido de capturar informações ligadas ao tráfico de drogas, bem como envolvidos e pontos utilizados. Essa operação foi muito importante para que nós pudéssemos angaiar mais informações que vão ser trabalhadas agora em conjunto aqui pela Polícia Militar com a Polícia Civil durante o verão e que certamente refletirão em novas operações, com identificações de pessoas envolvidas com tráfico, pessoas que vendem, pessoas que comandam o tráfico. Muito bem, né? E a gente segue acompanhando todas essas operações aqui na nossa região.